Bumba meu boi, bumba é uma salva de palmas Subindo a ladeira da saudade O meu corpo é verdade da manhã Ele é filho da vaca novidade O touro maior que dá Esse voce parece um arco-íris Uma lua adorada pelo sol Uma lua de cores pra ti Até a estrela do rei de Jericó Jericó Vem cá pra Baltasarim, Belchior Estremece o segredo da lina Da minha filha com o granito e fuma O desejo que toma na artirina Cantou, 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 cantou Que vê meu boi Que vê meu boi Que vê meu boi Que vê meu boi Che vê meu boi Que vê meu boi E acordou, cantou, 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 ou mamel Eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada Amarro o boi, tendão no rameleiro, só do leite, o dinheiro que o boi é matador Amarro o boi, guardado em caroalho, pra o boi se soltar e forrogar o amor Amarro o boi, tendão no rameleiro, só do leite, o dinheiro que o boi é matador Amarro o boi, guardado em caroalho, pra o boi se soltar e forrogar o amor Esse boi, ele é bravo, ele é muito valente, pra bater o de fim, ele precisa cuidar Amarro o boi, guardado em caroalho, pra bater o de fim, ele é um problema Amarro o boi, tend collectivo, o dinheiro que o liberta o de fim, ele é purga Amarro o boi, tendão no rameleiro, só do leite, o dinheiro que o boi é matador Esse foi a ligeira e o afastou de luz Onde todos esse é o outro burral Carregar essa cruz não vem vender Não é boi, quem espera foi caro de gol Matheus e baixador Estrela, bar do dia Que sonho é esse, que se merece Que sonho é esse, que se merece Matheus e baixador Estrela, bar do dia Que sonho é esse, que se merece Que sonho é esse, que se merece Meu povo, meu senhor Aqui estou no meu destino Todo meu desafio Vim brincar neste lugar Sou Matheus presenteiro Sou cantão, sou os nombrinhos Eu sou o vinte e dito O dia, o dia, o dia O dia Matheus e baixador Estrela, bar do dia Que sonho é esse, que se merece Que sonho é esse, que se merece Matheus e baixador Estrela, bar do dia Que sonho é esse, que se merece Que sonho é esse, que se merece É isso, que se merece Que sonho é esse, que se merece Tio, 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 tio Toma milho, pássaro, toma milho Olha o passo da ema, bailou Lá no meu sertão, bailou Outro passo, avô, bailou Só a ema, não, bailou Tio, 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 tio Toma milho, pássaro, toma milho 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 A imaginar o troco do judenar A imaginar o troco do judenar Foi o cital, vem dos bem-morenados Fiquei a imaginar, será que é o nosso amor? Bem-morenados que vai se acabar Você pensava que a ela está no canto atrás do bem Seu canto no lugar do dia, saco Eu tenho um mês, morenado, e tenho um mês Pois acho que eu não sei que essa força se acabar Bem-morenados que vai se acabar Eu vejo esse mês